A receita de hoje eu vou te ensinar a fazer essa torta mousse de chocolate limão ibis, que vai te surpreender no sabor, o modo de preparo é muito simples e os ingredientes são super acessíveis. Já confira sua inscrição no canal, deixe seu like no vídeo e agora vamos aprender! Vou começar preparando a base da torta e aqui eu tenho 120 gramas de biscoito maisena triturado Eu triturei o biscoito utilizando o liquidificador, mas você pode utilizar o processador também, até virar essa farofinha. Agora eu vou acrescentar junto 75 gramas de manteiga derretida e você vai misturar até virar uma farofinha úmida. Assim que a sua farofa estiver pronta, ela tem que ficar assim, olha, como a minha. Você vai pegar a sua forma, essa minha aqui tem um fundo removível, ela tem 23 centímetros de diâmetro. Pode colocar toda a sua farofa no fundo da forma e vai pressionando com a colher, tá? Pra ficar bem certinho. O objetivo aqui é você cobrir todo o fundo da sua forma. Feito todo esse processo, é só você levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. O próximo passo dessa receita é preparar uma mousse de chocolate. E aqui eu já tenho 270 gramas de chocolate meio amargo e eu vou colocar junto, gente, uma caixinha de creme de leite. Eu vou levar para o micro-ondas pra derreter de 30 em 30 segundos. Você vai misturar a cada intervalo até formar uma ganache bem bonita. O próximo passo é você reservar essa ganache, porque agora vamos bater o chantilly. E eu vou colocar no bol da batedeira 200 gramas de chantilly bem gelado. E você vai bater até ficar firme. Logo em seguida, você vai pegar a sua ganache novamente, só que você tem que observar se ela já está fria, tá? Você não pode colocar o chantilly batido na ganache ainda quente. Quando você observar que a sua ganache já está bem fria, é só envolver os dois muito bem. Quando a mousse já estiver pronta, é só você levar para a geladeira. Por enquanto, a gente vai preparar o sabor de limão. Vou começar colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Vou colocar também 50 ml de suco de limão e duas colheres de sopa bem cheia de leite em pó. Esse passo aqui, gente, é bem simples. Você vai bater até ficar homogêneo. Assim que você bater bem a mousse, é só reservar que vamos para a montagem. Então, pega de novo a sua forma com a base já assada e fria. O próximo passo é você colocar duas caixinhas de bis branco na lateral da sua forma. E tome cuidado para você não deixar espaço, tá? Feito isso, você vai vir com toda a sua mousse de limão e colocar na forma, em cima da sua base. E espalha bem, tá? Para a sua torta ficar bem bonita. Depois, é só você vir com a última mousse, que é a de chocolate, e espalhar bem. Agora eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. A sua sobremesa já está prontinha. Só que antes de servir, você vai fazer uma decoração para deixar ela ainda mais bonita. Eu vou colocar um pouco de granulado ao leite nas laterais. E é claro que não poderia faltar raspas de limão para trazer aquele sabor mais intenso. A combinação de sabores dessa torta é incrível. O azedinho do limão, o amargo do chocolate e o doce do bis. É uma combinação perfeita. Eu tenho certeza que você vai amar. A validade dessa sobremesa é de até 5 dias armazenado dentro da geladeira. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de deixar o seu like. E também compartilhe esse vídeo com quem você ama. Eu separei para você duas receitas salgadas e deliciosas. E o melhor, gente, super fácil para você fazer na sua ceia de Natal. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.